Olá, boa tarde a todos. Está começando o BORRN desta terça-feira, 14 de dezembro de 2021. E vamos aos destaques de hoje. Polícia Militar inicia a distribuição dos novos soldados aos batalhões da capital. Câmara Municipal de Natal realiza reunião para debater cobrança de tarifa no circular da UFRN. Ligações de telemarketing agora vão ter que ser identificadas por um código. Brasil deve terminar o ano com recorde de casamentos gays. E no giro nordeste, vamos ver como as capitais nordestinas se prepararam para a chegada do Natal. O BORRN está no ar. Olha gente, a partir de hoje, Natal contará com um reforço na segurança pública. É que os novos policiais militares, os recém-formados, no último curso de formação, foram distribuídos nas quatro regiões da capital para ter contato com a população antes de irem para as ações operacionais. Eles já estão nas ruas, mas por enquanto apenas como uma espécie de treinamento. Os novos policiais recém-formados farão parte do novo efetivo da capital potiguar. Esse primeiro contato com a população é importante no processo a pé, em patrulhas, dividido pela cidade, para que ele tome ciência da profissão. Tem aquelas primeiras ocorrências mais simples. Para depois, a partir de 17 de fevereiro, eles irem realmente designados para os batalhões de origem. Aí vai para o interior e alguns da capital também. Os 299 agentes serão inseridos nos quatro batalhões responsáveis pela segurança pública da capital a partir de fevereiro de 2022. Eles foram distribuídos conforme a sua responsabilidade diária. Por exemplo, quarto batalhão é zona norte, foram para lá uma equipe. Outro efetivo, primeiro batalhão, zona leste, que vai do me doer e morro até as praias do meio. Zona oeste, nono batalhão e quinto batalhão, zona sul. E alguns ficaram aqui no comando geral, no CPC com a gente, para a gente distribuída aqui em Tiró e Petrópolis. Atualmente, segundo a Polícia Militar, o Rio Grande do Norte possui 8 mil PMs em toda a corporação. Segundo o comandante do policiamento de Natal, o incremento de novos policiais dará mais sensação de segurança à população. A PM não para, né? A população cresce. A PM todo ano a gente coloca, vai gente para reserva, reformado, até por morte. Então, a população precisa também dessa implementação de policiais novos que chegam para melhorar. Sangue novo nas ruas é importante. Exportações do Rio Grande do Norte crescem mais de 72% nos últimos 11 meses e vacinação contra a febre e a fitose é prorrogada no Estado. Veja nos destaques de hoje. As exportações do Rio Grande do Norte apresentaram um crescimento acumulado de 72,8% de janeiro a novembro de 2021, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em números absolutos, foram movimentados mais de 454 milhões de dólares em negociações, o equivalente a mais de 2,5 bilhões de reais. A participação do Rio Grande do Norte nas exportações do Brasil foi de 0,2%. Entre os estados brasileiros, o RN ficou em 24º lugar. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Ainda de acordo com o levantamento, os principais destinos das exportações potiguares foram Singapura, com 31%, Países Baixos, com 16%, Estados Unidos, com 15%, Reino Unido, com 7,8% e a Espanha, com 7,1%. Natal registrou uma movimentação de pouco mais de um milhão de passageiros de avião em 2020, ano em que teve início a pandemia da Covid-19. De acordo com o estudo, redes e fluxos do território, Ligações Aéreas, referente ao bienio 2019 a 2020 e que foi divulgado pelo IBGE, houve uma redução de mais de 50% em relação a 2019, no número de passageiros na capital potiguar. Ainda segundo o levantamento, Natal foi a terceira capital nordestina mais afetada, atrás de Fortaleza, com menos 54,8% e o Maranhão, que teve uma redução de 50,7%. O IBGE destaca que todas as capitais do Brasil apresentaram redução de passageiros nesse período, em comparação ao ano de 2019, justamente por causa da pandemia. A maior redução do país ocorreu em Curitiba. Por lá, a redução no número de passageiros foi de quase 61%. O Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte, o IDARN, prorrogou até 15 de dezembro a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. Com a autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o produtor potiguar terá até o dia 30 para adquirir a vacina e até o dia 15 de janeiro para declarar o rebanho. Segundo o IDARN, nesta etapa, a vacinação é obrigatória apenas para os animais de 0 a 24 meses. A febre afitosa é uma doença causada por vírus, que provoca febre e aftas, principalmente na boca e entre os cascos dos animais, causando enorme perda na produção de leite e carnes. O RN, que conta com mais de um milhão de animais, é reconhecido internacionalmente como o estado livre da febre afitosa com vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, desde maio de 2014, e não apresenta casos da doença há mais de 20 anos. Olha, gente, na tarde de ontem, adolescentes do Centro de Atendimento Sócio-Educativo de Caicó, o CASI Caicó, renderam agentes da unidade com objetos perfurantes. Um dos servidores chegou a ser ferido na mão. Logo após a ação, os adolescentes conseguiram fugir da unidade pulando o muro. Pouco tempo depois, os internos foram recapturados por viaturas da Rádio Patrulha e do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Ainda de acordo com a APM, após serem recapturados, os adolescentes foram encaminhados ao CASI e de lá foram acompanhados pelos educadores até a delegacia do município para registrar a fuga. O delegado que atendeu a ocorrência, Dr. Leonardo Germano, informou que os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo à ameaça e lesão corporal. Eles passaram por exame de corpo de delito e foram recolhidos logo em seguida novamente ao CASI. E ontem foi encerrada a festa de Santa Luzia Padroeira de Mossoró. Ao longo do dia foram realizadas várias missas e para finalizar a festa, claro, foi feita a tradicional procissão que percorreu as ruas da cidade. Este ano a programação voltou ao formato presencial e contou com a participação de milhares de fiéis. Nas mãos, um dos símbolos da devoção católica. O teço, os pés descalços e um caminhar que representa uma graça alcançada. Quando minha filha nasceu, ela nasceu com os dois olhinhos da cor de sangue. E eu me invalei com Santa Luzia se voltasse ao normal os dois olhinhos dela. Eu todo ano vinha os trajes de Santa Luzia e ela também. Aí em questão de dias desapareceu a cor de sangue no olho dela. E aí já faz quanto tempo que você vem? Já faz... essa é a terceira vez que ela vem, porque o ano passado, como não teve, né? Já é o terceiro ano. Na frente da capela de Mãe Rainha, localizada no bairro Riquigraf, uma multidão que se prepara para reviver o momento de retorno da procissão às ruas. Para quem viveu os últimos anos sem ver os fiéis assim, a emoção começou mais cedo. O ano passado não foi possível fazer isso. E de repente hoje, entrar num coletivo cheio de devotos, todos para o mesmo lugar, todos para o início da procissão, você já começa a se emocionar, vem aquela ansiedade e aquele sentimento também de muita gratidão. A devoção é tanta que tem até aqueles que vêm de longe, que é o caso do seu Joaquim. Vem de Natal. E aí o senhor tem alguma devoção à Santa Luzia? Sim, Santa Luzia, né? A santa da protetora dos olhos, como se diz. Essa é a terceira vez que eu venho já para essa missão e enquanto der certo eu estou vindo. Quem se dedica para que a festa de Santa Luzia aconteça, o dia de hoje traz na verdade a sensação de dever cumprido. Eu acho que não só para a gente que trabalhou na festa, que organizou, mas eu acho que para a população é um sentimento de que valeu a pena esperar. E de que ter fé e ter esperança vale a pena. Os fiéis saem para percorrer até o adro da Catedral de Mossoró, para encerrar esse momento de devoção à Padroeira de Mossoró. Esse ano a santa veio homenageando, essa parte branca aqui que vocês estão vendo, veio homenageando todos os profissionais da saúde. Isso é uma homenagem que Santa Luzia vem trazendo de Mossoró para o mundo inteiro. Essa é a missão da igreja e seu povo, ver o futuro com os olhos da luz. Muito linda, né? A festa de Santa Luzia. Olha, vamos para o intervalo e na volta você vai ver que a Câmara Municipal de Natal realizou uma reunião ontem para debater sobre a cobrança de tarifa no circular da UFRN. E tem também as novas regras para as ligações de telemarketing. É, já já, não sai daí. E faltam exatos 10 dias para o Natal e por isso as capitais nordestinas já estão preparadas para receber as festividades de final de ano. Mesmo com as festas programadas, em maior parte delas, as luzes e decoração não vão faltar. Confira no nosso Giro Nordeste. Aqui em Salvador, a decoração na Praça do Campo Grande faz uma homenagem aos profissionais de saúde e às vítimas da Covid-19. O tema Luz para Recomeçar conta com 7 milhões de lâmpadas que iluminam todos os espaços. Os visitantes são embalados por canções e entram no clima natalino. Estão disponíveis monitores para guiar cegos e peças com descritivos em braile. Na casa de Papai Noel, os visitantes podem olhar a rotina do Bom Velhinho. O presépio é gigante. A Vila Natalina conta com barraquinhas que vendem artigos artesanais. A decoração pode ser visitada das 6 da tarde às 10 da noite, através de um agendamento prévio no site da Prefeitura de Salvador. A visita dura 50 minutos. Aqui em Natal, a decoração natalina foi dividida em pontos estratégicos da cidade, principalmente os de maior circulação turística. A tradicional árvore de mirassol já está acesa e, neste ano, tem exatos 120 metros de altura. As principais ruas e avenidas da capital potiguar receberam enfeites iluminados. As igrejas e os prédios históricos estão com iluminações especiais, que funcionarão até o dia 6 de janeiro, quando é comemorado na cidade o feriado dos Santos Reis Copadroeiros da capital. Em João Pessoa acontece pela primeira vez o Natal dos Sentimentos, com três polos espalhados pela cidade. O Polo do Amor foi montado no Largo de Tambaú, na orla da capital. O Polo da Esperança é na Praça da Independência, no centro da cidade. Já no Parque Solon de Lucena, um dos principais cartões postais de João Pessoa, foi montado o Polo da Alegria. O local ganhou decoração especial, uma roda gigante com 40 metros, além de iluminação e sonorização. O Natal dos Sentimentos oferece 24 dias de atrações para o público. Papai Noel, colqueiros decorados, túnel iluminado. São alguns dos enfeites que fazem parte do Natal aqui em Maceió. Boa parte da decoração está concentrada aqui na orla. São cerca de 700 colqueiros decorados, mais de 650 figuras natalinas, um Papai Noel de 4 metros de altura e um túnel com 12 metros de largura. E mais 15 bairros de Maceió que receberam a decoração natalina, que é uma festa mais esperada pela população e, claro, pelos turistas. Aqui em Fortaleza, as gigantes árvores de Natal continuam sendo o destaque. Essa aqui, por exemplo, foi feita com mais de mil borboletas com material de lixo eletrônico. Tem ainda a tradicional e imponente árvore feita de redes de dormir e os pinheiros gigantes tradicionais espalhados pela capital cearense, com laços, enfeites, luzes coloridas. Esse ano, não tem as crianças cantando no tradicional Natal de Luz, na sacada do Hotel Excélsio, no centro de Fortaleza. Mas os meninos encantam no caminhão, o coral itinerante. Além disso, tem Papai Noel, Mamãe Noel, em vários lugares da cidade. E, claro, presépios de todos os tamanhos. Esse aqui parece até tamanho natural e tem até local de oração. Em Teresina, 200 mil luzes de Natal foram instaladas pela cidade. O principal destino de famílias que querem registrar a beleza deste período natalino é o Parque da Cidadania. O local conta com 70 árvores vivas decoradas, além de casias de Natal e uma árvore de 6 metros, instaladas pela prefeitura. Outro ponto decorado é o centro da capital, na região onde fica o Palácio de Karnak, a sede do governo estadual e outros prédios históricos. O local recebe o Natal de Sônio e Luz, que neste ano homenageia profissionais de diversas áreas que atuam no combate à pandemia de Covid-19. Olha, e no último dia, 1º de dezembro, o circular da UFRN voltou a ser operado, mas com uma novidade que tem gerado muita polêmica, é a cobrança de tarifa. Desde que foi criado, o circular sempre foi gratuito, sendo subsidiado pelas tarifas pagas nas outras linhas de ônibus aqui de Natal. Agora, com essa volta, a tarifa do circular está custando R$ 3,20. Diante disso, a Câmara Municipal de Natal realizou ontem à tarde uma reunião com representantes da STTU, do CETURN e, claro, dos estudantes da universidade, para saber o que pode ser feito para que o circular volte aos moldes de antes. E para falar com a gente sobre os resultados dessa reunião, nós vamos falar agora com a vereadora Divaneide Basílio, que já está aqui com a gente. Olá, vereadora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao BORRN. Eu já começo perguntando à senhora. Tivemos aí a participação da STTU, do CETURN, dos próprios estudantes, representantes do DCE. O que a senhora pode adiantar para a gente sobre os acertos iniciais resultantes dessa reunião? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Para nós é muito importante estar aqui, podendo prestar contas desse processo. Nós provocamos que a nossa Comissão de Transporte pudesse realizar esse momento de diálogo entre as partes, mas, sobretudo, para pensar alternativas. E, nesse sentido, a gente já encaminhou que a Prefeitura, a partir do próprio prefeito, possa receber toda essa comissão de estudantes com uma proposta concreta, que, até agora, a proposta que a STTU apresentou, na verdade, trouxe explicações que não poderia atender o pleito. O CETURN trouxe para a ordem do dia a necessidade de ter mais subsídio, que nós já questionamos, porque a própria Câmara já fez redução do ISS, por exemplo. O próprio governo do Estado também já fez redução de subsídios e isenção. E como seria isso? Mais subsídio e quando a gente está vivendo uma realidade de menos direitos. Então, a gente espera que, nos próximos dias, seja apresentada uma proposta, de fato, que garanta o retorno do circular de forma gratuita. Enquanto isso, nós vamos seguir apoiando os estudantes em constante mobilização. E, claro, eu espero que o recado tenha sido dado. Ontem, todas as partes estiveram presentes, o CETURN, as DTU, os estudantes e a Câmara Municipal. E fizemos, desse momento, um momento de diálogo profundo, mas, sobretudo, de posição firme, de que não é possível a retirada desse direito. Vereadora, eu queria saber da senhora, que estava lá presente na reunião, qual foi o ponto de maior discussão, aquele que gerou um maior embate por parte de todos os representantes das categorias? O ponto mais grave é não ter uma proposta. Nós chegamos num momento em que nós já fizemos várias mobilizações, os estudantes fizeram uma mobilização em frente à STTU, teve, inclusive, um desfecho muito ruim com agressões, com bala de borracha, com espreito de pimenta. Então, os estudantes trouxeram esse elemento, inclusive, ontem nós também aprovamos na Comissão de Transporte uma moção de solidariedade, mas também de apoio a essa luta. Aprovamos na Comissão de Transporte e vamos apresentar na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Educação para ser uma nota assinada conjuntamente pelas três comissões. Esse foi um acerto também que nós saímos desse diálogo. E, claro, a ausência de alternativas e o pedido de mais isenção. Nos chamou muito a atenção porque também é um momento em que a gente espera solução e não a retirada desse benefício. Então, os estudantes trouxeram, inclusive, um relato sobre suas realidades. Um dia antes, alguns dias antes, aliás, nós havíamos nos reunido já com outras organizações, nós tivemos uma reunião na presidência da Câmara Municipal com a presença da Universidade Federal que nos relatou todo o processo de como os circulares passaram a funcionar na universidade. Então, esse argumento de que não é responsabilidade, de que o custo está alto para as empresas, enfim, não convence. Até porque os ônibus não entram dentro do campus. Então, você não tem muito, poucos ônibus entram, poucas linhas entram. Já foi uma própria alternativa encontrada para viabilizar. E nós sabemos que uma bolsa permanente é para quem tem, não dá conta de garantir sua alimentação, sua cópia xerox, quanto mais garantir mais uma taxa ainda que é para poder circular dentro da UFRN. Então, a catraca livre é a solução e é o ponto de encontro, de convergência entre estudantes, entre nós e a Câmara Municipal. Nós estamos apoiando que tenha, de fato, a resolução para que a catraca seja livre. Vereador, aquela informação que a STTU se comprometeu em voltar com a frota gratuita, já no ano que vem, em 2022, ao passo que a universidade volta com 100% dos alunos no formato presencial, procede, isso foi esclarecido de melhor forma na reunião? Foi apontada essa questão, mas os estudantes, já tem muitos estudantes, é importante dizer também que muitos trabalhadores utilizam esse transporte terceirizados, pessoas que necessitam chegar até a universidade e a necessidade é que a catraca livre seja imediata, não só a partir de março. E também esperamos que isso se concretize, mas até lá nós vamos seguir lutando para que ela seja livre desde já. Então, esse é um ponto que não há acordo sobre isso, não há acordo de esperar, não há acordo, há acordo de aguardar a proposta de resolução de como a prefeitura vai encontrar esse caminho junto ao Ceturne, como a STTU vai dar conta de resolver esse problema que não foi causado nem por nós no parlamento, nem pelos estudantes. Acho que a gente vive um sistema de transporte muito ruim, muito precário, com pouco resultado para a população, não temos uma licitação e precisamos ter, né? E acho que a gente aprova a isenção do ISS, um retorno de 100% da frota na rua, aí não acontece o 100% da frota na rua, então a gente já tem elementos outros que provam que fazer a redução não garante que o direito seja reestabelecido. Portanto, eu acredito que agora a gente precisa ter provas que o direito será reestabelecido e por isso mesmo nós vamos apoiar a luta contínua em torno dessa questão que é tão importante, que tem a ver com mobilidade, com direito, com acesso à universidade. Eu mesma utilizei esse cincular, se não fosse ele, provavelmente não teria conseguido estudar, chegar até a universidade, até porque as condições financeiras da nossa família não permitiam isso. Eu já tinha muita dificuldade para chegar na universidade, para me manter lá e aí ter o circular já contribuía de alguma forma. Não é uma círita porque o transporte de Natal é muito precário. Tá, jóia. A gente espera que isso se resolva o mais rápido possível. Muito obrigado, vereadora Edvane de Basílio, vereadora da Câmara Municipal de Natal. E a gente espera que os estudantes não sejam ainda mais penalizados. Eu vou encerrando aqui, o nosso tempo está bem curtinho e até a próxima entrevista mais uma vez aqui no Bora, tá bom? Tá bom, muito obrigada também, um grande abraço. E o Bora Riene vai ficando por aqui, fique agora com o Espaço Cidadão de Robson Carvalho. Amanhã a gente está de volta, esperando todos vocês aqui. Até lá.